Mano do céu, tô empolgadão. Os caras já estão chamando aqui nós pra fazer raid da Sandy, porque hoje nós vamos despertar a fruta da areia. Então já deixa aquele like, se inscreve, ativa a notificação. Mano, o Pidente lançou faz 14 minutos e eu já tô indo despertar a Sandy, porque o pessoal aqui é maluco, porque aqui o pessoal é louco e porque o pessoal é doido. Tão falando de parte 2 aqui, como assim? O que é isso? Anunciamentos. Ah tá, não, ainda. Como assim? Fiquei até 2 da manhã à toa. Ah, não ficou não, mano, tá doido? A Ilha Nova é muito doida, isso aí é verdade. Bom, tô empolgadaço aqui porque eu quero... Ó, chegamos na... Ó, caramba, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô empolgadão, empolgadão. Tá, vamos lá. Não tem nenhum Buda, velho. É isso mesmo? Tá, e eu vou ter que ir de sendizada, né, mano? Vamos lá. Agora o level máximo não é mais o mesmo. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ir com... Ó, ah não, tem um Buda sim ali. Falei a brobrinha. Não, tem um Buda sim, mano. Vamos já fazer o Cazulo aqui no parceirão. Já vamos erguer ele no Tornado. Já vamos jogar os dois aqui no Dragon Brief. Já vamos jogar longe. Mano, o Dragon Brief é muito bom, velho. Já joga longe aqui também, vai embora. Morreu. Pronto, próxima ilha. Vamos de Dali. Eu vou de barquinho, porque eu sou desses, mano. Nossa, engatei no barquinho certinho. Caramba, olha que legal. Eu acho que eles fizeram uma ride totalmente... Mano, eles estão muito caprichosos ultimamente no jogo. Então, tipo assim, pô, a gente tem que entender, pô. Despertar uma fruta, beleza. Mas, mano, você tem que fazer a ride também. Você tem que fazer todas as coisas, mano. Não é só, tipo assim, simplesmente pegar e despertar a fruta. Não, mano. Tem muito mais coisa. Vamos lá. Já tome ele. Cara, por mais que eu ache que o cara de Buda ali aguente solar a ride, eu não vou ficar quietinho na minha, não, mano. Eu vou ajudar. Vou ajudar, vou ajudar. Vamos lá. Toma. Toma. Já foi. Temos um tanque aqui. Cara, a gente tá dando muito... Pera aí, que level que tá os caras da ride, né? Pera aí, eu não... Ah, tá. 1.100, que susto, mano. Achei que, tipo, sei lá, tava... Eu acho que num futuro próximo, mano, eles vão fazer umas rides com level maior. Tipo, aí o negócio vai ser louco, hein, mano. Louco e doido. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum lugar que os bichinhos ficam bugados. Tá aqui com o parceirinho. Ele derrotou. Ah, não. Tem um aqui, ó. Beleza, Mac. Derrotamos. Mais um. Próxima ilha. Mano, pior é que, tipo assim, eu não tenho a quantidade de fragmentos suficiente. Tipo assim, a gente vai ter que dar aquela playada de leve, tá ligado, meu fruta? Mas, ó, ó, caramba, que da hora que tá aqui o... Essa partezinha tá da hora, véi. Vamos. Tipo... Nossa, dois ataques do... Do... Do Dragon Tailon e a gente já dá o danão. Cara, eu acho esse ataque do Dragon Tailon muito louco, véi. Tipo, eu... Particularmente, tipo assim, pode... Às vezes não ser a melhor fruta, mas eu acho ela a fruta mais da hora que tem, véi. Na boa, da hora pra caramba, véi. Tá, toma ali do choque. Ah, já tem uns personagens da areia aqui, ó. Deixa eu ver como eles são. Turbantezinho da hora, mano. Da hora, da hora. Ainda bem que eu peguei o tanquezinho aqui, já. Já toma ele do casulo. Isso aí. Ajudando no que posso. Nove minutos e a gente já tá com a... Nossa! Passei por cima da areia, mano! Que isso! Passei com o bairro em cima da areia! Tá louco! Não, não, não! Nossa senhora, tá dando pra fazer... Off-road aqui? Off-water? Não sei como é que a gente pode chamar isso. Nossa, os dois? Eu arrastei os dois com o meu negócio? Fala! Isso aqui é forte demais, hein, mano. Tá doido. Tô tentando ajudar com o que dá. Cara, e pior, mano, eu tenho que agradecer a rapaziada que tá aqui comigo, ó. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Vamos ver se eu consigo ver os nomes. Ih, eu não vou conseguir ver o nome não, véi. É, eu não vou conseguir ver o nome não. Nossa, esse aqui foi forte, hein? Nossa, esse meu ataque aqui foi poderoso, hein? Toma. Toma. Nossa, o outro foi pra longe ali. Eita, última ilha. É agora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Vamos ver a última ilha. Nossa, umas pirâmides, mano. Muito doido, velho. Eu queria trazer essa ridezinha, assim, pra vocês mostrar como é que é, mano. Mas, ó, eu queria... Eu não sei o nome da rapaziada que tá aqui comigo. Nossa, eles ficarem jogando esse ataque vai ser chato, hein? Vamos ver, vamos ver. Nossa, olha esse ataque, mano. Toma. Sinta o poder na areia, meu truta. Ih, não. Ele tá me batendo. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega, mano. Que da hora, velho. A gente vai ter tudo isso, mano. Toma. Ah, não. Entrou na frente. Caramba, mano. Que doideira, velho. Tá, o meu intuito aqui é... É focar o boss pro maluco. Nossa, ele vai ficar me batendo aqui enquanto eu tô... Vamos lá. Ah, mano. É uma ride tranquila, tá, família? Não é uma ride muito difícil, não. Tá, é uma ride bem suave. Eu achei que talvez seria até um pouco mais difícil por ser a última, mas não. É uma ride super de boa. É uma ride tranquila de se fazer, mano. Tô tentando derrotar o tanquezinho aqui, né? Pra poder ajudar os caras. Já foi? Passamos? Passamos, mano. E ganhei mil fragmentosinho, ó. E a gente vai fazer a conta, né? Pra ver quanto que é pra despertar. Provavelmente é 12.500, né? Mas vamos lá. Primeiro ataquezinho. Ascensão. Que então... É, claro. Troquemos. E pronto. Já temos o primeiro ataque, ó. Ó, ó. Toma! Eita pera, meu parceiro! Que negócio... Mano, nossa. Desert Blade. Olha isso aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Outros 500, mano. Outros 500. Outra fruta, mano. Olha isso aqui. Vou falar pra ele. Tira aliado. Deixa eu falar pra ele tirar aliado. Vou tirar aliado dele. Aí. Vou testar nele. Vamos ver quanto de dano vai dar. Ô, louco. Dá dano sim, velho. Caramba, mano. Machuquem. 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 Machuca. Machuca. Mano do céu. Agora eu tô empolgado. Vamos despertar as próximas que o negócio tá... Tá indo que lindo. Mais um ataque pra Chambra. E vamos ver o que a gente vai despertar. Provavelmente é o voo agora. Então, né? 2 mil fragmentos, ok? F despertado. E a gente tem agora o Tornado Voador. Mano, é lento, velho. É lento. Não entendi. É lento, mano. Será que dá dano em alguém? Mas é mais bonitinho. Agora eu não sei se dá dano, velho. Essa aqui é a questão, ó. Uiii. Uiii. Tô voando, tô voando, tô voando. Ó, o Blood Slayer tava me ajudando. Pera aí. Eu vou tirar aliado dele. Vou remover de todo mundo. Pera. Pera, eu vou... Irado. Ele falou que é irado. Pera, deixa eu testar em você. Pera, pera. Vou falar pra ele. Volta aqui. Volta aqui. Ah, não dá dano não, mano. Achei que talvez pudesse dar dano. Ah, aí trollou. Não tá de aliado. Achei que desse dano. Aff. Aí a gente foi trollado ao vivo, mano. Ah, mas tá bom, cara. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tipo, ah, raramente a gente usa fruta pra se locomover mesmo. Então, tipo assim, né? E pior que o tornado, ele não é... Tipo assim, ajuda, né, mano? Mas, sei lá. Vamos despertar o resto das coisas, né? Mais um ataque desbloqueado. E vamos ver qual será o da vez. Nós temos os 3 mil fragmentos e depois disso eu preciso farmar. E pronto, temos mais um ataque. Send con fan. Mano, eu vou tirar aqui o aliado e eu vou testar nos malucos, velho. Deixa eu tirar aqui. Olha lá, vou testar aqui no leozinho que tá me ajudando, ó. 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 Caramba, ó. É, e assim já vai formando o combozinho, mano. Da hora demais, cê tá doido. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, não... Ó, cê joga, mano. A animação ficou muito show, velho. Muito, muito show. Muito brabíssima, velho. Muito brabíssima. Bom, agora, qual que é o maior dos problemas de todo? Eu não tenho fragmento. E provavelmente agora é 4.500 e 5.000, né? Porque ainda tá faltando duas habilidades. Enfim, vou ter que juntar esses fragmentos pra poder fazer isso. E a gente que tá do nada despertando aqui, e o cara pegou a Rip Indra ali, e a gente já vai grudar ele no... Nossa senhora. Já toma, né? Vou tentar usar minhas habilidades aqui. Vamos ver se pega, né, mano? Tô tentando usar aqui minhas habilidades. Como um bom menino... Acho que eu grudei ele pra cima, hein? Nossa senhora. A vida do Rip Indra tá muito, muito easy, velho. Nossa senhora. Nossa, agora não dá pra ver mais nada. A vida dele derreteu. Cadê ele? Ah, ele recuperou, né? Nossa, tem cara... Mano, tem cara que pegou a Doug, velho. Pô, isso aí foi triste, mano. Os caras não ter lançado a Doug, hein? Aí, ó. Sei que o meu ataque pegou. O que o pessoal tá falando? Que eu não tô dando dano. O pessoal tá tudo preocupado comigo, velho. Já toma ele do combo. Ih, eu errei o combo. Cara, eu acho que eu dei muito dano já, velho. Calma. Nossa, eu errei, velho. Eu achei que ele ia mais pra longe. Tá. Já tome ele. Mas a senhora... É, moleque, ó. Mil e quinhentos de fragmento. E o negócio deu bala, hein? Hum, deu bom, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Tava precisando de uns frag, ganhamos uns frag. E agora a gente precisa continuar, né, família? É isso. Bom, gente. Consegui aqui mais quatro mil. E a gente vai desbloquear aqui mais um ataque. E, velho, dessa vez é o nosso ser... Ó, deixaram até uma fruta aqui. Fruta do gelo, mano. Fruta do gelo. Vou remover o aliado aqui dos parceiros, né, mano? Pra eu ver. Cadê alguém pra me treinar? Ó. O que a gente pegou foi o Sunstorm. Foi outro... Ó, tem um cara vindo pra lá. Acho que os caras tá tudo vindo aqui, mano. Tão chegando. Ó, a gente já desbloqueou o Z, que é essa lâmina. A gente já desbloqueou o X, que é tipo o negócio aqui. E tá vindo um pra gente testar aqui, que é o... O... O Moondox. Moondox? Como é que é o nome dele? Não sei o nome dele. Cadê? Ele tá chegando aqui, ó. Vou testar nele, ó. Vou testar nele. Pera aí, vamos ver, vamos ver. Caramba, esse aqui é bom, hein, ó. Tem esse, que a gente faz o casulão, que eu já mostrei pra vocês. Tem o Z, que joga pra cima. Cara, dá um dano muito brabo, velho. Dá um dano muito bom. Eu vou tentar de novo. Ó, esse aqui é muito bom, cara. Olha isso, velho. Muito, muito, muito top, velho. Caramba, despertamos o negócio brabo. E agora eu quero ver a última habilidade. Ah, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Consegui, mano. Finalmente, 5 mil de fragmento. E a gente vai despertar a nossa fruta. Finalmente, está tudo desbloqueado. Como deverás, como deverias. Meu Deus do céu. Deixa eu remover o aliado aqui de todo mundo, que eu quero testar. Primeiramente, a gente joga isso daqui. A nossa Desert Blade. Depois, nós jogamos o nosso casulo. Após usar o nosso casulo, nós jogamos o Redemoinho. Que ele joga tudo pra cima. E, contudo, podemos finalizar com o nosso Ultimate. Nossa, olha isso, velho. Meu Deus do céu. E temos o vovôzinho, né? A gente não pode esquecer. Cara, a gente tirou, tipo assim, metade da vida de alguém que é level 2120. O Luffy já está level 2120. Vamos ver o que eles falaram. Falou pra testar nele. Pra testar nele. Então, deixa eu jogar. Então, dá licença. Dá licença. Dá licença, dá licença. Vai, se for assim, vai matar o outro. Olha o Ultimate, mano. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Que habilidade louca demais aí. Que habilidade louca, louca de tudo. Caramba, mano. Ô, na moral, velho. Na moral. Eu acho que a Sandy vai voltar a ser usada, hein, mano. Eu acho que por esse Ultimate, a gente já pode ver as coisas, hein, velho. Nossa, o cara, ele gosta de me matar, né? Mano. Esse cara, ele tá desesperado pra ganhar balte, porque já é a segunda vez que ele me mata. Mas tudo bem, né? Porque ele tá com 3 milhões. É só assim que ele consegue, tá? Alfinetada. Alfinetada mesmo. Porque a outra vez eu tava testando e ele pegou e me matou. Mas tudo bem, mano. Caramba, tô feliz demais. Melhor impossível, velho. Porque, cara, eu gostei pra caramba. Principalmente desse Ultimate. Mano, olha isso daqui, velho. Eu acho que é a skill mais bonita que temos no Bloxfruit atualmente. Eu acho que ela é, sem dúvidas, a mais bonita de todas, mano. Na moral, não tem como. É isso. Família, despertamos totalmente. A gente acende. Foi isso. Esse foi, né? O nosso... Como eu posso explicar? O nosso showcase aí. Eu espero que tenham gostado. Deu trabalho. E, cara, a gente começou. Era duas e pouco. Demorou duas horas pra eu pegar todos os fragmentos. Pra eu despertar, enfim. Família, tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.